E aconteceu no último sábado a ordenação sacerdotal do diácono e missionário redentorista, hoje e agora, né, padre Alexandre Alves, que disse o seu sim ao chamado vocacional. A equipe da TV Pai Eterna acompanhou a celebração que aconteceu na cidade de Jaraguá, no interior de Goiás. Vamos acompanhar. Para o bem de toda a igreja, o padre Alexandre Alves disse seu sim e fiel à sua vocação foi ordenado sacerdote no último sábado na paróquia Nossa Senhora da Penha, em Jaraguá, Goiás. A Santa Missa, com rito de ordenação, foi presidida por Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo de Goiânia, e com celebrada pelo padre André Ricardo de Melo, superior provincial da província do Santíssimo Redentor de Goiás, pelo padre Edmilson Luiz de Almeida, paroco da paróquia Nossa Senhora da Penha de Jaraguá, e por demais sacerdotes. O novo presbítero rendeu seu louvor e gratidão a Deus pelo caminho vocacional trilhado. O período de formação, ele é árduo, ele é intenso, são muitos anos para que a gente chegue aqui e num caminho que ainda não terminou, né? Hoje, eu agradeço a Deus pela obra que ele realizou na minha vida, através desse ministério que eu recebo pela igreja, através das mãos de Dom João Justino, e também continuo contando com as orações do povo, porque o caminho, para mim, é como se ele tivesse recomeçado a partir do dia de hoje, já que hoje eu recebo o segundo grau da ordem. Então, ainda tem muito para trilhar. Padre Alexandre nasceu aqui na cidade de Jaraguá, no dia 2 de setembro de 1996. O filho do Sr. Kleber e da saudosa Sra. Ana foi batizado, e recebeu pela primeira vez o sacramento da Eucaristia nesta igreja dedicada à Nossa Senhora da Penha. Em 2012, começou-se o caminho de discernimento vocacional. Após quase uma década dedicado aos estudos e à formação espiritual e eclesial, em 4 de março deste ano, fez sua profissão perpétua na Congregação do Santíssimo Redentor. E no dia 5 de março, no dia seguinte deste ano de 2022, foi ordenado o diácono. E agora, este dia 27 de agosto, ficará sempre marcado em sua memória e na de sua família. O coração está na mão, né? E ao mesmo tempo, agradecido a Deus por esse tanto tempo que ele vem percorrendo o caminho, e graças a Deus, ele alcançou essa graça. E muito emocionado, né? E tenho certeza que a mãe dele também não está presente, mas está junto de Deus, né? E celebrando lá de cima também essa bênção maravilhosa. Dom João Justino foi o bispo ordenante e comentou como foi oportuna a escolha do padre Alexandre de, na liturgia, incluir o evangelho onde Jesus se apresenta como bom pastor. Quando o diácono Alexandre escolhe o evangelho de São João, capítulo 10, em que Jesus se apresenta como bom pastor, preparando-me para essa celebração, eu vi no coração do diácono Alexandre esse desejo de ser, como o Senhor, também um pastor bom para o seu povo. O foco que o presbítero precisa colocar, ter é sempre Jesus, o modo como ele cuida do seu povo. É o que nós vamos meditar nesta celebração e rezar pedindo a Deus que faça do diácono Alexandre um pastor segundo o seu coração. Padre André Ricardo comentou sobre a alegria de acolher junto à família redentorista este novo sacerdote que está comprometido em anunciar a copiosa redenção. Todo sacerdote é um dom, é uma dádiva de Deus. Hoje a nossa congregação, a nossa província de Goiás, se alegra porque mais um de seus membros está sendo ordenado sacerdote para o louvor de Deus e o serviço ao povo de Deus. Então é um momento de graça, de alegria, de júbilo, porque Deus nos concede essa graça e também de esperança da continuidade da missão que se estenderá de eterno, confiamos nisso. O neo-sacerdote escolheu sua cidade natal para ser sagrado presbítero. Padre Edmilson, paroco do local, comentou como esta escolha foi significativa para o povo de Deus da cidade de Jaraguá. É um motivo de rejuvenescimento, de motivação e de alegria. Há 15 anos atrás ele foi coroinha nesse mesmo altar que hoje ele será ordenado sacerdote. Ali ele cultivou, descobriu e cultivou a vocação sacerdotal. Naquele tempo eu já era paroco aqui no primeiro momento e conosco ele caminhava pelos rincões dessa paróquia. A simplicidade de uma criança servia ao altar. E para nós hoje é motivo de emoção e, como eu já disse, motivação para outros jovens seguir os caminhos de Jesus Cristo no anúncio do Evangelho. Só posso dizer que para nós jaraguenses, para a comunidade de Nossa Senhora da Penha, é um momento de muita alegria, de rejuvenescimento da fé e de motivação para outros jovens. Os ritos da celebração são marcantes. Em um gesto de entrega a Cristo e a igreja, o sacerdote se prosta e todos rezam junto a ele a ladainha, unindo a igreja militante e a igreja triunfante em uma só oração. A imposição das mãos do bispo sobre o eleito, as novas vestes, as mãos ungidas. O acolhimento dos outros sacerdotes e do povo de Deus com uma salva de palmas. Tudo isso para celebrar e revelar a grandeza deste gesto repetido pelo padre Alexandre de se entregar inteiramente a Deus. A vida de um padre, embora às vezes a gente não conheça bem, é uma vida com muitas possibilidades, principalmente dentro da igreja. Nesse primeiro momento eu continuo colaborando na igreja de Goiânia, lá na paróquia Nossa Senhora da Guia, junto com o padre Valmir e os meus demais confrades. E hoje, basicamente, o que muda do meu ministério para o que eu já poderia fazer como diácono, é que eu posso continuar rezando batizados, matrimônios, mas hoje eu posso celebrar a Eucaristia, que é o grande ápice da vida de um padre, e também ministrando o sacramento da confissão, através da escuta das confissões e também o sacramento da unção dos enfermos.